Música Fala pessoal, tudo certo com vocês? Tô trazendo mais um vídeo aqui no God of War E hoje pra tá falando sobre as melhores armaduras que a gente encontra no início do game Já no modo New Game Mais New Game Mais foi lançado aí no dia 20 de agosto Tô gravando esse vídeo no dia 22 Certo? Então pessoal, surgiu aí muito burburinho a respeito das armaduras do Ares Que são um novo conjunto de armadura que tá disponível no New Game Mais aí no God of War No entanto, quando você chega lá na loja do Brock Na primeira lojinha que você libera no game Você encontra um conjunto de armaduras chamado Armadura do Bacalhau da Guerra Armaduras do Bacalhau da Guerra Eu fiz vídeo falando um pouquinho sobre isso e esse vídeo tá aqui nos cards, tá? Porém, com esse burburinho da armadura do Ares A gente fica na dúvida, né? Será que vale a pena já tá comprando de cara as armaduras do Bacalhau da Guerra? Que são essas armaduras aqui, ó Ou será que compensa esperar um pouquinho mais e ir atrás das armaduras do Ares? E outra dúvida também, né? Onde a gente consegue as armaduras do Ares? Então, as armaduras do Ares, pessoal Vocês conseguem assim que derrota aquele dragãozinho O primeiro dragão que a gente derrota no game E a gente salva o Sindri A partir daquele momento, a loja do Sindri passa a vender essa armadura A armadura completa lá do Ares Só que aí eu vou mostrar aqui no inventário do Sindri Na segunda loja que eu encontrei, que é aqui no corpo de Tamron E aí eu vou aproveitar e fazer a comparação da armadura do Bacalhau da Guerra Eu tô com ela toda equipada aqui, ó Eu vou comparar ela com as armaduras do Ares E também com outros dois conjuntos de armaduras que foram liberados ali Beleza? Então vamos lá na loja Até vocês podem ver ali que eu tô sem encantamento nenhum equipado Pra gente poder comparar de uma forma pura, beleza? Então aqui, ó, como eu falei A gente... A partir da lojinha lá do Sindri Lá onde você enfrenta o dragão Já tá disponível essa armadura aqui do Ares, ó Bem bonita, inclusive E o atributo que ela vai te dar ali, ó Ela acelera muito o acúmulo de fúria do Kratos Reduz a barra de fúria e aumenta a taxa de drenagem em fúria Quer dizer, você vai ter uma fúria por um pouco menos de tempo Ela vai acabar mais rápido Porém, você vai poder usar ela várias vezes durante o combate Então, assim, cabe a cada jogador pesar se vale a pena estar usando essa armadura ou não Já o benefício que a armadura do Bacaral da Guerra dá é esse aqui, ó Deixa eu entrar aqui na armadura do Bacaral da Guerra São atributos relacionados com a pedra de cura e a pedra de fúria A pedra de saúde e a pedra de fúria Ó, no caso da túnica Ela vai te dar um benefício ali que gera uma explosão ao redor de você Quando você vai pegar uma pedra de cura ou de fúria Então acaba te protegendo, né Às vezes no meio da batalha você tá ali com várias pedras de cura ou de fúria No meio do cenário e tá cheio de inimigo ao redor Você vai poder correr ali e pegar essas pedras de cura ou de fúria E aí vai causar uma explosão poderosa ao redor, né Atingindo ali os inimigos com dama de fogo e de gelo No caso da brafoneira Aliás, da brafoneira não, perdão Da armadura de pulso, né A barbatana do Bacaral da Guerra Se a barra de saúde do Kratos estiver cheia Você pega pedras de saúde e enche a fúria Se a barra de fúria estiver cheia Você pega pedra de fúria e enche a saúde Então ele acaba trocando o benefício ali E a armadura de cintura A proteção de pernas do Bacaral da Guerra Quando você usa uma pedra de saúde ou pedra de fúria Concede uma barreira protetora Que previne dano de ataque inimigo Então os benefícios aqui, como eu falei São todos relacionados com a pedra de cura ou de fúria Te protegendo no momento de você coletar essas pedras no cenário Além, claro, do benefício também da troca ali, né Você trocar fúria por saúde e saúde por fúria Conforme cada barrinha esteja cheia Beleza? Então agora vamos fazer uma comparaçãozinha aqui com as outras armaduras Pra gente poder ver qual que tá valendo a pena A gente usar no começo do game Aqui equipado com as armaduras do Bacaral da Guerra A gente colocando aqui a couraça de ares Vocês podem ver que eu tô ganhando ali 50 pontos em atributos gerais, tá? Eu vou fazer a comparação apenas com atributos gerais ali dos números A soma dos números, beleza? Tô ganhando 50 e tô perdendo 60 Então em números gerais Tá compensando mais usar a armadura do Bacaral da Guerra No entanto, cada um tem que ver ali qual é o benefício que quer ter No caso dessa aqui, tá dando o demônio furioso, né Aquela questão da fúria que eu tinha dito E também quais atributos que estão sendo upados ali, ó No caso, tá dando muita força e muita recarga Você tá perdendo ali defesa, vitalidade e sorte Então pra um jogador que não se importa tanto com a vitalidade, com a sorte E com a defesa, a vitalidade e a sorte Mas se importe mais com força e recarga A armadura do Ares acaba sendo melhor No entanto, na soma dos números você tem menos atributos Beleza? E outras armaduras que foram liberadas aqui também a partir dessa loja São algumas armaduras que já tinha lá na primeira parte do game, né Antes do New Game Mais Porém elas vêm aí com o detalhezinho do upgrade pro nível perfeito, ó O peitoral da cinza caída E também nesse caso aqui a gente ganha ali 20 pontos Mas acaba perdendo 70 pontos Então ela é bem inferior ali do que a armadura do bacalhau da guerra A brafoneira flamejante As brafoneiras flamejantes de magma Também eu ganho 45 pontos Mas eu vou perder ali 76 pontos Na soma dos atributos Então acaba sendo uma armadura um pouquinho inferior E por último aqui A brafoneira abrasadora de enxofre Eu vou ganhar 28 pontos Mas eu vou perder ali 60 pontos, ó Então essas armaduras aqui acabam sendo um pouquinho inferiores E essas duas aqui, a do viajante e a do ancestral Se você tiver algum item do viajante ou do ancestral no seu inventário Na primeira loja você já consegue ver essas armaduras Só que elas são bem inferiores, tá? Então na minha comparação aqui eu não vou estar falando tanto sobre elas, ó Vocês podem ver que ela começa nível 7 e as outras começam nível 8 Beleza? Vamos comparar aqui a armadura de pulso também A armadura de pulso aqui, ela acelera muito o acúmulo de fúria De crates, reduz a barra de fúria Mesmo atributo da outra, tá galera? Mesmo atributo da outra Só que aqui eu tô com a armadura também do bacalhau da guerra equipada Dá pra gente fazer a comparação aqui em relação aos números absolutos ali, ó Vocês podem ver que eu tô ganhando ali 37 pontos Mas eu tô perdendo um pouquinho mais Eu tô perdendo 8 pontos a mais do que eu ganho Beleza? No caso da manopla do Ares A manopla da ciência caída, a mesma coisa Eu ganho 20 pontos, mas eu vou perder ali 37, 42, 52 pontos, né? Então essa armadura aqui acaba sendo bem inferior E aqui segue a mesma linha, galera As outras armaduras aqui eu vou perder muitos atributos Muito mais números ali de atributos do que eu ganho, ó Então na comparação aqui As armaduras do bacalhau da guerra acabam sendo melhores Em relação aos números absolutos, certo? E por fim, a armadura de cintura Ao cinto da guerra de Ares Você ganha ali 37 pontos Mas no mesmo caso, a gente perde 8 pontos a mais do que a gente ganha, ó Certo? Então essa armadura acaba sendo inferior em relação aos números absolutos ali Em relação à soma de números, beleza? Do cinto da guerra da cinza caída A gente perde mais do que ganha Esse aqui também a gente perde mais atributos do que ganha E por fim, segue a mesma linha das outras armaduras, tá? A gente perde mais atributos do que ganha Então como eu falei, pessoal Eu tô comparando apenas em relação à soma de números ali Mas vocês podem considerar, por exemplo, que a sorte é um atributo menos relevante do que a recarga E acabar usando a armadura do Ares Até porque a aparência dela também, ela se apresenta de uma forma mais bonita do que a armadura do bacalhau da guerra Porém, eu gostei mais do atributo do bacalhau da guerra Tô usando ela Mas aí vai do gosto do jogador Beleza, pessoal? Então é isso Fazendo uma comparaçãozinha básica aqui das armaduras do início do game Como eu falei, né? Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, no dia 22 de agosto Surgiu muito esse burburinho da armadura do Ares Onde a gente pega ela, enfim Então se você tá vendo esse vídeo no futuro Talvez isso aqui seja uma questão bem trivial, tá? Mas agora pra gente que tá jogando no dia 22 Logo após sair a atualização aí Achei interessante a gente tá fazendo essa comparação Pra gente poder tá escolhendo as armaduras aí do começo do game E como eu falei, ó Eu já tô com todo o conjunto do bacalhau da guerra equipado Só falta fazer o upgrade dele, ó Só falta fazer o upgrade aqui Pra gente upar a gente pega esse recurso aqui, né? O resíduo mineral pra tá fazendo nossos upgrades aí É um recurso bem fácil de pegar no game, tá? Pra quem tá iniciando aí no game mais Vai ver que você pega em qualquer... Na maioria dos baús ali, aqueles baúzinhos vermelhinhos Você pega esse recurso Talvez na primeira loja do Bro que você não consiga comprar ainda Mas avançando um pouquinho mais no game Rapidinho você consegue ter o conjunto inteiro Seja o do bacalhau da guerra Seja o do Ares Ou seja aqueles outros também Aí vai da escolha do jogador Beleza? Então é isso Ficando por aqui Abração a todos Fui! Fui!